Fifty Languages Oitenta e Cinco Perguntas Passado um Quanto você bebeu? Quanto você trabalhou? Quanto você escreveu? Quanto você dormiu? Como foi de exame? Como você encontrou o caminho? Com quem você falou? Com quem você teve um encontro? Com quem você festejou o aniversário? Onde você estava? Onde você viveu? Onde você trabalhou? O que você recomendou? O que você comeu? O que você vivenciou? A que velocidade foi? Quanto tempo voou? A que altura saltou? Onde você viveu? Legenda Adriana Zanotto